Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFox e mais um vídeo no canal. Eu tô fazendo vídeo, galera, só de informe, porque tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra falar e eu tô sem tempo. E eu queria só falar sobre a galera que tá falando comigo pelo zap, pedindo esclarecimento sobre os exames médicos, como é que tá sendo feito, como é que sai. Aqui em Belém tem várias clínicas que estão fazendo esse tipo de exame, tem a Mais Médico, tem a Rede Mais. Mas tem vários, gente, você pode fazer pelo seu plano, tá? Tem várias situações. Mas, antes de começar esse vídeo que é de informe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a silentinha e tamo junto. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? Primeiro, qual é a grande questão? É, você tentar pesquisar aqui na internet sobre esses testes, tem vários tipos. Sobre o psico, que é esse que é o mais relevante, que é do dia 4 ao dia 14. Você que tá começando a ver esse vídeo agora, que tá convocado, se você não tiver, me peça a planilha do CN ou do diário, pesquisa o seu nome lá e o seu local. E você pode entrar na área do aluno, bem aqui, né? Você vem aqui na setup, não é verdade? Deixa eu subir aqui. Aí você entra na sua área do aluno e descobre aonde que você vai fazer a prova, o local e tudo mais. Uma outra questão também que estão me perguntando é os laboratórios, se vem tudo certinho. Eu escolhi um laboratório, né? Um pouquinho mais carinho, tem outros mais baratos, pesquisem direitinho antes de fazer o exame. Mas, em tese, é muito simples. O grande problema é o pequeno tempo que o edital tem de um teste pra outro. Então, se as pessoas deixarem pra fazer esses testes somente no dia 19, quando sai o resultado do psico e você foi aprovado, e o próximo que é a entrega do exame, que é do dia 11 ao dia 20, pode ser que não dê, pode ser que aconteça muita coisa. E detalhe, chegando lá dia 19, você não vai fazer tudo, tem tempo, então, tipo, imagina que dia 19 nessa semana só vai ser na outra, e a entrega do prazo é dia 11 a dia 20. Então, tudo pode acontecer. Então, eu resolvi fazer logo pra não ficar correndo atrás, ter muito tempo. Eu tenho que fazer várias coisas, eu ergo o teste que não tinha pra fazer na hora. E eu tô sem tempo de fazer agora, eu vou fazer só dia 7, agora de janeiro. Aproveita que eu vou lá pegar os exames, o cardio vai estar lá pra dar avaliação e tudo mais. Ou seja, é uma série de variáveis que vocês precisam considerar. Então, assim, tem gente que me manda mensagem dizendo, será que eu faço os exames agora ou espero o resultado? Eu falei, cara, é complicado, né? Quanto antes você puder fazer, melhor. Deixa os testes finais, os mais caros pra depois. Os mais baratinhos você pode ir logo fazendo, os mais caros é o psiquiatra, avaliação do cardio. Então, se eu puder, e também o toxicológico, né? Que tem um prazo de 15 dias pra entrega. Então, se eu puder te dar uma dica, vai logo fazendo devagarzinho cada exame e tudo. E fica atento no edital, como é que tem que ser esse exame. Tu tem que falar no laboratório que é de concurso, porque senão eles vão te dar um resultado de exame com assinatura digitalizada. E não pode, tem que ser uma assinatura por escrito. E informações do candidato também explícita lá na hora do exame. Sob pena de você ter que ser eliminado. Então, tome cuidado com esses detalhes. Veja o seu dia e horário, né? Do local. Tem uma galerinha que vai fazer prova em Belém. Vou até fazer um vídeo sobre, divulgando o grupo, né? Da casa aqui. Vocês poderiam se juntar e ficar numa casa só pra ser mais barato. Já que são várias vezes que vocês vão ter que vir aqui. Então, não custa nada você entrar num grupo. Eu vou até colocar aqui o aluguel da casa aqui na descrição do vídeo. Na descrição não, num comentário fixo. Aí você clica nesse comentário, no link da casa. Quem for fazer aqui em Belém. E quem for fazer em Marabá, eu peguei o link de uns grupos que montaram. Aí eu mando pra você. Marabá e Belém. Eu tenho esses dois grupos. Eu vou deixar os dois grupos. Link de Belém e link de Marabá. Mas é o grupo de Marabá. De Belém é o grupo de aluguel da casa. Porque se você for ficar vindo, que é de fora. E gastar com hotel e tudo mais. Vai ficar muito pesado. Então, basicamente. Eu tenho até uma listinha aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que falar de muita coisa. Eu tenho que falar dos excedentes. Tenho que falar do Serasa. O movimento, como é que anda. Eu entrei no grupo do movimento e pesquisei. Parece que está tudo parado. Não vi muita coisa. Eu tenho muito arquivo dos zoeiros. Hit novo. Questão dos recursos. Será que ainda cabe recurso contra questões da prova? Que mais? Concurso do Pará. Não é mesmo? Deixa eu ver aqui. E só, né? Ah, tá. E o laudo psiquiátrico. As pessoas estão com dúvidas sobre isso. Mas, se você escolher uma clínica muito boa. E ela já tenha feito outros concursos na sua cidade. Não vai ser problema. E também, eu vou até fazer um vídeo sobre essas questões. Para ficar mais especificado aqui no canal. Só não fiz. Por falta de tempo. Realmente. Então, eu vou acabar concentrando para fazer agora. Depois que eu estudar e tudo mais. Estou fazendo esse vídeo só para te dar esclarecimento. Dizer que as coisas estão fluindo. O que vocês precisam correr atrás do exames médicos. Correr atrás do local, horário e data do teu teste do psico. Fazer pesquisa aqui na internet. Você vem aqui. Coloca aqui. TSP julgamento. Aí você vai vendo aqui. Que eu achei aqui. Eu achei um teste aqui. Tá vendo? Por exemplo, aqui. Aqui ele fala. Esse teste verifica a habilidade de problemas abaixo. Três exemplos. O número é o seguinte. 3, 5, 7, 9, 11. Aí, no caso, é 15 o próximo. Porque é de dois em dois. Qual o grupo diverge dos demais? Olha só. Esse aqui já é diferente. Qual diverge dos demais? Eita. Qual o grupo? Esse aqui eu não entendi. Qual do grupo diverge dos demais? A, B, C, D. Acho que é número 1. Quer ver? Grupo da número 1 é a resposta correta. Depois é diferente dos grupos. Ah, é do alfabeto. Eu consegui, viu? Enfim, aí tem vários testes aqui. Então, eu acho que o psico é mais sobre isso. Você tem que identificar. A resposta aqui é 3. Olha, eu nem vi que isso aqui era a resposta. E eu estava pesquisando. Entenderam? Então, aqui é mais ou menos isso. Aí, tem vários. Se você botar aqui na internet, tem vários testes. Para você saber. O da memória. Enfim. Enfim, são várias. Então, você pode pesquisar apenas colocando esse tipo aqui. TSP, julgamento. O que está no nosso edital. Eu acho que não vai ter problema de fazer psico. Vocês viram aqui? Não é difícil. É só você ter calma. Muita atenção. Porque vai medir a memória. Lembre de uma coisa. Vocês fizeram concurso. Foram aprovados. Vocês são inteligentes. E a intenção do teste do psicotécnico. É, sei lá, cara. É ver realmente se vocês não têm desvio de personalidade. E perfil psicográfico, né? Do cargo de agente penitenciário. Que no caso é policial penal. Enfim. Cada carreira tem um perfil que eles querem. Então, eu acho que é só fazer direitinho. E com muita calma. Se quiser, olha. Tem aqui na internet. Aí você já tem uma ideia. De como é esses testes. Enfim, tem vários aqui, ó. Se você clicar aqui do lado. No caso aqui, ó. Aí o cara vem. Manual de 10.13. Tudo. Né? É que tá lá, né? Precisão. Olha aqui, ó. Aí aparece tudo. Julgamento. Partes. Números. Percepção. Dimensão. É interessante. Eu acho que não vai ter problema pra gente fazer esses testes. Assim. Assim eu espero, né? Não é mesmo? Bom. Então, é isso. Hoje eu faço uma live com vocês. Pra gente bater um papo. Ver como é que vocês estão. Acho que é importante a gente manter essa sincronia. Sabe? Esse momento em que todo mundo tá com dúvida. Não sabe como é que faz. E eu sei que tem muita gente com dúvida. Porque todo dia eu recebo em média uns 30 zaps novinhos. Já acumulando o que a gente já tem pra baixo. Então, na medida do possível, eu vou respondendo pra tirar e sanar todas as dúvidas. Porque eu também tô fazendo essas etapas pela primeira vez. Na PC, quando eu passei em 2016, a gente fazia logo o TAF. Aí, depois do TAF vinha os outros. Agora, as inverteram. Eu acho que seria melhor fazer o TAF primeiro. Aí, faz o psico. Aí, fazia a investigação. E, por último, o médico. Porque é o que mais gasta. Aí, se realmente você passasse, nem gastava. A pessoa gasta, gasta, gasta. E fica no TAF. É complicado, né? Gasta bastante. Bom, é isso. Vou fazer a live hoje. Então, se você quiser conversar comigo. Bora conversar hoje. A partir das 11 horas. E, qualquer dúvida, mande zap. Se você quiser as planilhas, a preenchimento da FIC e tudo mais. Mande no zap que eu te mando. Eu vou mandando devagarzinho. Umas 5 horas, eu começo a olhar meu zap. Pra poder responder as perguntas que vocês mandam pra mim. Tá bom? Meu nome é Paulo. O canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a senha em Tinho. Então, junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.